Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então a série só vai continuar, galera, só vai continuar se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, tá, meu? Vamos arrebentar o botão de gostei, que se não bater, galera, ó, vocês vão me decepcionar, galera Então, meu, pra vocês apoiarem o Boruto nessa reta final dele, vamos arrebentar o botão de gostei E, mano, se esse vídeo aqui pegar os 15 mil likes, eu vou fazer uma surpresa pra vocês E também eu vou fazer um vídeo especial de meia hora de novo de Boruto Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, se inscreve no canal, que é muito importante também, ó Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então, meu, se mandar pra dois amigos seus, eles se inscreverem e derem o like, mano, a gente chega rapidão, beleza? Então, mano, manda isso pros seus amigos, demorou, galera? E, bom, já saiu um vídeo no canal hoje, daqui a pouco temos mais um, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, 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 foi bem difícil dormir essa noite sem esse olho Ai, ai, tudo bem, ai, meu olho, ai Ai, meu Deus do céu, eu preciso recuperar esse olho logo, meu Deus do céu, eu não posso ficar sem o meu Tenzinga O que que eu vou fazer sem ele? Ai, meu Deus do céu, tá, deixa eu ir lá pra baixo que eu preciso conversar com o Tenzinga Mata tudo, mata tudo O que que você tá fazendo, tio Sasuke? Ah, Shidori! Tio Sasuke, o que você tá fazendo? É uma praga que você tem aqui dentro de casa Ah, e esses morcegos? É, que o senhor Saruto fez aparecer aqui Ah, o Saruto tava fazendo morcego já? Ele tá fazendo genjutsu Ah, o Saruto sabe fazer genjutsu? Sabe? Você não sabia? Desde quando? Ai, faz muito tempo e você não sabe, né, senhor Boruto? Ah, e por que você tá com essa menininha com você e o Sasuke? Você não sabe quem que é? Ah, não, é, é, ué, por que ela tá te seguindo? Oi, menininha Oi? Boruto O que? Você tá tão ligado nessas coisas que você não lembra mais nem da tua própria família, né? Lógico que eu lembro, você, o Saruto, a Sarada, a Naomi, o meu pai Ai, é minha mãe Essa aqui é a Naomi Quê? A Naomi Não, a Naomi é um bebezinho ainda Ela já cresceu e você nem percebeu, Boruto Não, você tá falando que isso daqui é minha filha É Ela já sabe engatinhar Sabe Ó Vem, 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 Naomi Vem, 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 vem Vem, Naomi, vem, Naomi Vem, vem, não Ela não quer você porque você não cuida quase dela Ah, e você cuida? Lógico que eu cuido, você que não vê Ah, então essa daqui é a minha filha? É Ah, ah, ela não sabe o que falar Você sente, você não tá sentindo a energia dela? Ai, é verdade Eu acho que eu Ai, meu Deus, eu ando muito desligado do mundo, tio Sasuke Ai, você sempre fazendo esse tipo de coisa É esse tipo de coisa, sempre Ah, mas você tem que me entender que tá muito complicado pra mim também, tio Sasuke Sei lá, perder o olho, tentar salvar essa guerra, sabe É muita coisa na minha cabeça Kawaki, Otsugi, é muita coisa na minha cabeça, tio Sasuke Ai, eu sei, eu lembro quando eu tinha minhas missões secretas Eu não podia nem voltar pra vila Ai, você me entende como que é, né Mas sabe, eu sempre soube que existia algum poder mais forte que a Kaguya Eu sempre pensei nisso É E agora eles tão com o meu olho, né Eu acho que eles vão ficar com ele agora Porque não tem nada que eu possa fazer Não tem como eu ir atrás deles Não tem como eu enfrentar todos aqueles Otsugi Eles são muito fortes Ah, 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 ah O que? O que aconteceu? Aí se eu te disser Que eu estava pesquisando Aquele lugar que você me mostrou onde que eu sou a energia O meu Rinnegan dourado E eu descobri onde que eles ficam Você descobriu isso? Sim Mas será que não é muito arriscado a gente ir lá, tio Sasuke? O mais arriscado é deixar eles com seu olho Ainda mais que ele estava sendo modificado Ai, isso é verdade Eu preciso muito do meu olho de volta Eu estou me sentindo muito inferior do que eu era Rinnegan dourado Você consegue levar a gente até lá? Eu acho que eu consigo Então Muito bem Sabe o que a gente tem que fazer? O que? A gente tem que ir no lugar afastado daqui, tá? Tá Senão as pessoas podem ver Tá, deixa a Naomi aí Eu acho que é melhor, né? Filha Naomi, eu vou deixar você aqui, tá? Ela não deve entender a gente Ela nem fala ainda Mas filha, daqui a pouco a sua mãe vem te buscar, tá bom? Ó, ela ficou, tá vendo? Ah, tá bom Filha Se o papai não voltar Eu posso ser Ausente, mas Eu amo você e seu irmão, tá bom? Ela não tá nem entendendo o que eu tô falando Linda Ah, vamos lá Vem comigo, hein Eu preciso ser um pai mais presente Tio Sasuke, meu Deus do céu Ah, já sei onde que a gente pode viver Eu sei Você tem que ser um pai presente Você não tá cuidando nem Nem da sua própria filha Ah, eu sei Eu vou tentar Sei mais Aonde, tio Sasuke? Aqui, ó Aqui, esse lugar aqui Eu já me escondi com o Izune uma vez Pra você não me achar Vem cá Aqui? Aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó Ah, tá, tá, tá Vem atrás, muito bem Tá, mas a gente vai e E se der errado? Tiver muito outro sub lá Para! Será que eu e você aguenta? Eu não posso jogar raio Só por causa que aqui Senão ia chamar atenção Mas eu ia jogar uns 90 raio aqui Tá, então, Sasuke Vamos então pra lá, vai Vai Gosta em mim Rinnegan, dourado Meu Deus, tio Sasuke Você realmente conseguiu Que lugar é esse? Ai, é meio frio aqui Ai, é verdade Tio Sasuke, que lugar é esse? Estranho Ah, o que que é isso? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Eu tô ativando aqui Meu Deus, tio Sasuke Ali O que? Cuidado Já vê se tem um Otsugi ali Ali Meu Deus, é o Otsugi mesmo São os Otsugis Meu Deus, o planta deles é desenvolvido Então, Sasuke Olha só tanta tecnologia Essas bases Que tipo de coisa é aquelas? Meu Deus Tu sempre percebeu? Tem tipo Acho que Ai, meu Eles tão cultivando Algumas plantas lá E parece que tem Algumas árvores Que é própria da terra até Olha ali Meu Deus, vai saber O que que eles já fizeram Nesse prédio, tio Sasuke Meu Deus do céu Caramba E essa cúpula em volta O que que é isso? Será que eles não podem sair daqui? Alguma coisa do tipo? Ou sei lá Pra alguém não chegar aqui perto? Não sei Não sei Cadê você? Eu tô aqui em cima do prédio Aqui em cima do prédio Aqui Calma, calma Eu tô aqui Beleza Meu Deus A gente não pode fazer muito barulho, Sasuke Porque como que a gente vai enfrentar tantos deles? Olha aquilo Pera, vamos explorar um pouquinho pra cá Vem pra cá, vem Onde está? Ah, beleza Te achei Vem aqui pra cá Meu Deus do céu Que lugar esquisito Meu Deus Caramba E a gravidade aqui, tio Sasuke É um pouco mais alto que a nossa, não é? É, então Sorte que eu treino bastante até pra Naquele container de gravidade lá que a gente tem Sim, mas nossa senhora Tá E será que meu olho tá aqui? Eu tô sentindo que ele tá aqui em algum lugar, tio Sasuke O que que é isso? Ah, isso aqui é um lugar onde tem os computadores deles, ó Mentira Vários computadores Meu Deus, que computador avançado Não sabia que existia tanta tecnologia assim Deixa eu ver Olha aqui dentro, vem Olha quanta tecnologia Imagina uma memória desse lá em Konoha Mas será que isso daqui é a base deles? Alguma coisa do tipo? Talvez seja algum tipo de concentração Sabe o que a gente tem que fazer aqui? Destruir Vou colocar um papel bomba aqui Um papel bomba eu vou destruir com o meu Jutsu mesmo aqui Não, senão você vai lá armar Deixa o papel bomba escondido aqui Quando alguém pisar aqui vai ser totalmente destruído já Então deixa lá, tu só Você tem trouxe o papel bomba? Tenho, tenho Eu trouxe Lógico, eu trouxe tudo que é coisa de arma Ai, eu esqueci o papel bomba Eu nunca tô preparado pra essas coisas, né? Ai, meu Deus Tá Ó, não pisa aqui dentro, entendeu? Tá bom, tá bom Ai, se ele pisar aqui dentro Ferrou tudo Mas se eles explodirem também agora A gente já armou pra eles, né? Isso foi bom Isso foi bom, tá É coisa que eles vão achar Porque eu acho que eles não conhecem o papel bomba Ou conhecem, eu não sei Olha aquilo ali, aquela cúpula Meu Deus do céu Por que que eles são assim? Ai, eu tô ficando irritado de ficar só andando Eu acho que eu vou pra cima deles, tio Sasuke Você vai já em cima deles? Eu preciso do meu DC Eu quero cada vez mais fraco, tio Sasuke Então vamos junto, então Meu Deus, mas Tio Sasuke Pode ser que a gente morra agora Você sabe disso, né? Eu sei, mas Pra te salvar, eu vou fazer tudo Tio Sasuke Se eu acabar morrendo nessa missão Eu quero que você saiba que você foi quase um pai pra mim Na verdade, você foi o meu pai pra mim, tá? E você também foi um filho pra mim Então muito obrigado, Tio Sasuke Até por vir aqui comigo, tá bom? Tá bom, vamos lá Tá preparado? Vamos Meu Deus do céu, eu tô com medo disso Mas vamos, Tio Sasuke Eu queria estar com o meu T-Segan pra ativar ele agora Mas vamos, Tio Sasuke Meu Deus Ainda bem que eu tenho o meu Rinegan adorado Cadê você, Boruto? Aqui, Tio Sasuke, vamos ficar junto Aqui, aqui, aqui Cuidado, Boruto Meu Deus Vocês estragam ali já? Olha ali, Tio Sasuke Eles são cada um de uma... De um jeito diferente Tem crianças ali Meu Deus Mas será que eles vão atacar a gente também? Não sei Meu Deus Meu Deus O que? Com o meu Rinegan eu tô sentindo algum tipo de alarme Ah, já era agora, Tio Sasuke Tem algum tipo de alarme? Ah, agora já era Agora já era Ah, eles sabem de tudo já Ah, meu Deus do céu Não é possível, não é possível, não é possível Ah Meu Deus Quanto outro sub? Não importa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou usar o de Suzano Meu Deus do céu Eles são muitos Meu Deus do céu Ah Meu Deus do céu Ah, vocês vão... Eles tão furiosos Eles tão conversando de si Meu Deus Quem que fez esse buraco aqui? Foi você Foi eu Meu Deus do céu Ah Não vou ganhar da gente Ah, devolvam o meu Tenseigan Antes que eu acabe com vocês E perca toda a minha cabeça Vai, 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 Boruto, Boruto Use seu poder máximo Até as crianças tão aqui no meio Ah Tomem, tomem, tomem Ah Eu tô levando Ah Boruto Eu vou te salvar, Boruto Calma, Tio Sasuke Agora é você Tranquilo aqui embaixo Eu tô aqui embaixo no seu buraco que você fez Ah Beleza, beleza Eles não tão tão fortes Igual aqueles chefões, Tio Sasuke Vocês não mexem com a gente Morram Tio Sasuke, eles não são tão fortes Essas daqui Parece que eles não são igual aquele chefe deles O chefe deles que é o problema Tio Sasuke? Meu Deus Tio Sasuke? Eu não sei o que eu tô fazendo Meu Deus, meus olhos Tio Sasuke, controla Controla Meus olhos tão ardendo Meu Deus, você tá com uma genkio dourado Tio Sasuke, cuidado Meu Deus do céu Como assim? Você tá com uma genkio dourado Meu Deus do céu O que eu tô fazendo? Ah, voltou normal O que eu fiz? Sasuke, você ativou o seu magankio dourado Eu não sei como você fez isso Mas Como você fez? Destrua todos Esses Cretinos Parece que eles estão ficando cada vez mais um monstrão Tio Sasuke, meu Deus do céu Ah, o que será que eles estão fazendo isso? Ah Tio Sasuke? Onde que eu tô? Meu Deus do céu Cadê o Tio Sasuke? Cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? Ah Meu Deus do céu Que lugar é esse? Que lugar Quem é? Meu Deus É aquele cara Ele comeu outro fruto do poder Não é possível Olha o tamanho que ele tá Meu Deus do céu Você lembra de mim, Boruto? Eu lembro E devolve o meu Teseigan agora Lógico que não Lógico que nunca 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 Ele está comigo Não, não O meu olho Devolve o meu olho Devolve o meu olho Seu maldito Você Devolve o meu olho Seu maldito Que poder fraco você tem Senhor Boruto Ah, então Nesse mundo você fica mais forte? Muito mais forte Eu sou mil vezes mais forte aqui Entendeu? Olha só o tamanho dos meus músculos Olha o que eu consigo fazer Olha só o tamanho dos meus músculos Ah, mas você não é páreo ainda pra mim Desce aqui no chão pra você ver Vai, então Eu sei que eu consigo te acertar Com esse cajado Ah Seu maldito Devolve o meu Teseigan Por que você me trouxe aqui? O que você quer comigo? Eu quero pegar todo o seu poder Afinal Tudo E agora que seu tio Sasuke está sozinho lá Ele pode ser morto Por todos nós Não, não, não Vocês não vão fazer isso com o tio Sasuke Vocês não teriam coragem de fazer isso Lógico que vamos fazer sim E agora, Boruto? O que? Você será pagado por enquanto, tá? Não, 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 não Adeus, Boruto Não, 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 não O maldito, o maldito O maldito Então quer dizer que Amanhã eles vão fazer O ritual pra tirar a escuta do poder de mim E agora E agora O tio Sasuke está lá fora sozinho Encontra um monte deles O ritual é amanhã O ritual é amanhã E você será totalmente chocado E o poder vai sair pra quem? Pro líder de todos O líder Você é o líder? Infelizmente não sou o líder Seu maldito Você não vai conseguir Você quer de mim? Eu sou apenas só um general O líder tem muito Mais força que eu Muita mais Muito Muito mesmo Você nem pensa em pilotá-lo Pois você é apenas uma formiga Aperante a ele Ele foi embora Eu estou preocupado Com o tio Sasuke lá fora Amanhã é que esse ritual Que eles vão tirar O fruto do poder de mim Ai Ai meu Deus Ai essa sala Parece que ela Absorbe meu chacar Eu estou ficando fraco Não Eu tenho que Eu tenho que Ajudar o tio Sasuke Essa sala Eu estou ficando fraco 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 Eu estou ficando fraco